Fala galera, beleza? Eu sou Júnior Ferini e estou iniciando aqui mais um vídeo Galera, hoje eu estou aqui no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, Distrito Federal Para trazer para vocês aqui o túmulo do fundador de Brasília Um homem que foi muito importante para a história do nosso país Que foi o presidente Juscelino Kubitschek, o JK O homem que sonhou em uma capital moderna, uma estrutura de alta qualidade Um edifício muito moderno para a época e até nos dias de hoje Ele sonhou com essa capital, idealizou E muitas pessoas têm a curiosidade de saber onde o JK estava sepultado E eu vou trazer para vocês hoje esse túmulo aqui do JK Que foi o fundador de Brasília, o fundador dessa capital Um país que não tinha uma capital definida ainda Para quem estudou e conhece a história do Brasil O Brasil já teve duas capitais, que foi Salvador e Rio de Janeiro E o Juscelino Kubitschek, ele idealizava uma capital que tinha a cara do Brasil E foi aí que ele fundou o Brasil E aqui está o túmulo do nosso fundador, o fundador da capital do Brasil Que na verdade não é um simples túmulo Vou pegar um ângulo aqui para pegar o túmulo inteiro Diferente dos demais túmulos O túmulo do JK é um verdadeiro monumento Que inclusive tem aquele símbolo ali Vamos ler aqui a frase que está aqui no túmulo dele Tudo se transforma em alvorada nessa cidade Que se abre para o amanhã Juscelino Kubitschek Essa foi uma frase dele E também pessoal, aqui está o túmulo da sua digníssima esposa Que foi a primeira dama da capital do Brasil Brasília Sara Kubitschek Está sepultada aqui do seu lado Homenagem da família Kubitschek Aquela que foi com dignidade, graça e dedicação A primeira dama do Belo Horizonte de Minas e do Brasil Ao lado aqui tem outra pessoa Que eu não sei Eu não sei realmente quem é Essa pessoa aqui Se você que está assistindo esse vídeo aí Deixe no comentário aí Márcia Kubitschek Eu não sei se é a irmã do Juscelino Se foi a mãe dele E tem uma mensagem ali A querida mãe O carinho e a saudade das filhas Ana Cristina, Júlia e Alejandra E de todo o povo candango Que ela tanto soube amar e defender Então está aí Esse aqui É um verdadeiro monumento Um ponto turístico aí Que é o túmulo Do presidente Juscelino Kubitschek E eu sei que Que está do lado ali É a primeira dama A Sara Kubitschek Já a outra Outro corpo que está ali Eu não sei identificar quem seja Mas eu tenho uma curiosidade aqui Bem interessante para falar para vocês Naquele túmulo ali está a primeira dama Nesse túmulo aqui do O Fundador JK Estaria o corpo dele Só que o corpo do JK Ele foi exumado Ele foi exumado Tirado daqui E levado para o museu O Museu JK Memorial JK Que fica na entrada da cidade Fica em Brasília Então esse túmulo aqui Ele está mais Como simbologia Está simbólico Um túmulo simbólico No qual o corpo do presidente Juscelino Kubitschek Não se encontra mais nesse local E porque está no memorial Que foi feito em homenagem a ele Que é um monumento muito bonito Na entrada da cidade E que nesse momento O corpo de Juscelino Kubitschek Está exposto no memorial Para visitações E aqui está O presidente fundador de Brasília Juscelino Kubitschek No seu memorial Em sua homenagem Esse museu magnífico Que em outras oportunidades Eu vou vir Fazer um vídeo aí Gravar para vocês aí Mostrando o acervo aí Do presidente Do Juscelino Todas as fotos Da época Todo o seu trabalho aí Que ele Idealizou aí Tem esses espelhos D'água aqui Muito bonito Aqui na frente E ali a entrada Do museu Que infelizmente Hoje é segunda-feira E não está aberto Mas olha só Que monumento bonito Ali o Juscelino Kubitschek Ali apontando Leva com braços Com braço direito Apontado para Brasília Ali a entrada do museu Muito bonito Aqui Muito moderno Aqui Essa entrada aqui E temos aqui a placa Vamos ler aqui A placa É aquela frase Do Juscelino Kubitschek Que ficou marcada Tudo se transforma Em alvorada Nessa cidade Que abre Para o amanhã Que se abre Para o amanhã O que o Juscelino Quer dizer É porque Brasília foi considerada A cidade Do pôr do sol Mais bonito Do Brasil Porque como aqui É uma cidade plana Brasília não tem morro Não tem serra É tudo plano Então o pôr do sol aqui É magnífico Quem mora aqui conhece Esse aqui É o ponto de Brasília O local De Brasília Que o presidente Juscelino Kubitschek Está Literalmente Que o seu corpo Está exposto aqui Nesse museu Nesse memorial É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Você que gostou Desse vídeo Você que curtiu Eu tenho mostrado Para vocês Tirar dúvida Matar a curiosidade De muitas pessoas Que tinham Curiosidade de saber Onde estava o corpo Do Juscelino Kubitschek Do fundador De Brasília Está aí para vocês O Juscelino está aqui No memorial JK E o seu corpo Está em exposição Para quem quiser visitar Quando visitar Brasília Vem no memorial Para conhecer Esse museu Que fala um pouco Da história de Brasília Valeu Tamo junto Um forte abraço E até mais Tchau Tchau